Vem, vem, vem. Chegue! A mulher, ela tem um pico de hormônio enorme na gravidez. Na gestação. Só que ela vai aumentando esses hormônios gradativamente, a cada mês, né? Então, assim, tem nove meses pra esses hormônios irem aumentando. Só que quando nasce a criança, o pico vai lá embaixo muito rápido. Não, tem uma queda muito brusca. E é isso também que... Pode dar depressão, pós-parto, pode dar, né? Enfim, é por isso que a gente fica muito louca. Agora, é engraçado, eu não sei se tem a ver. Inclusive, doutor Paulo, quando eu voltar aqui, vou perguntar pra ele. Se tem a ver a questão de gestação de menino e menina. Porque foi muito diferente pra mim. Como foi pra você? Foi muito diferente, mas não é questão de ser menino e menina. Não, não tem a ver. Não, é porque a gente já sabia que o bagulho era doido. E a gente ficou mais doida com o bagulho. Agora eu sou mais doida com o bagulho. Tá pensando o quê? Não, não foi não. Olha, a Evelyn foi completamente diferente, cara. Foi muito, tipo, na Alana. Tanto é que quando teve essa revelação, eu já sabia que era menina. Eu falei, não é possível. Então, mas ele tá falando isso. Ele tá falando que a gestação foi diferente. O Lucas, ela tava surtada. Não, eu acho que a gestação... Não, é porque era a primeira vez. Não, acho, Númen. Não tem diferença. Mas eu acho que a gestação de menino é diferente. E menino é outra coisa. Não que possa ser pior, mas é melhor. Não tô falando assim, não. Isso, assim, eu tive... Toda gestação é diferente uma da outra. E a gente não pode nem muito ser parâmetro disso. Porque eu tive menino, você menino, depois menino e menina. As duas vão ser diferentes, mas não quer dizer porque um é homem e outro é mulher. Tipo assim, eu acho que é porque... Mas não é questão hormonal? Eu tive muita vontade de comer doce da Alana e do Lucas não. As gestações são diferentes. Você pega cliente, que é o segundo menino, e ela fala assim, é diferente. Não é a mesma coisa. Ou a segunda menina é diferente. As nossas gestações foram diferentes. Entendeu? Mas é isso. O segundo puerpério, ele veio mais leve pra gente porque a gente já tava preparado pro que ia acontecer. E a gente também já tava se cobrando menos. Porque a gente percebeu, por exemplo, que não era porque a menina que tava na minha casa dar um banho no Bernardo, o Bernardo ia achar que ela era a mãe dele. Hoje em dia, tu fala o quê? A gente fala assim... Pelo amor de Deus, eu chegar em casa, eu chegar lá do banho, eu falo... Ah, o que aconteceu? Poxa vida, né? Ganhou um prêmio. Parabéns, obrigado. Entendeu? É, tipo, vai ganhar um aumento pra gente. Não, claro que eu não fujo. Eu vi alguma coisa que você falou esses dias sobre isso, de você não conseguir delegar tudo da sua maternidade. Eu também não consigo, pra mim não existe isso. Tanto que eu tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ter alguém me ajudando. Eu te falei isso. Na época, alguém na minha casa me ajudando no final de semana. Porque eu falava assim... Poxa, já tem uma pessoa me ajudando no dia de semana, aí final de semana eu tenho que ter alguém também, eu não quero. E eu segurei a barra com as duas crianças em casa, final de semana, sozinha. Só que eu emendava a semana sem ter um descanso. Não tinha um descanso. Assim, lá em casa, eu tenho uma pessoa que trabalha de 8h às 5h. Depois sou eu ali com o meu marido à noite. Então assim, eu acordo de madrugada pra dar mamãe a Helena. O Bernardo às vezes acorda. Às vezes ele tá desregulado, como eu expliquei, ele é autista. Ele acorda, às vezes quer ficar conversando, quer não sei o quê. E aí eu perco a noite, só no outro dia de manhã tô eu de pé de novo, fazendo tudo de novo. Então era um ciclo. Até que chegou uma hora que eu falei, não, eu vou botar alguém final de semana, pelo menos pra me ajudar durante o dia, pra eu tentar tirar uma tarde pra dormir, né? Então eu consegui me permitir isso sem me culpar tanto, entendeu? Mas olha só, eu acho, não sei o que você acha sobre isso. Mas, por exemplo, a gente se culpa, sim, porque a gente vem essa carga emocional de ser mãe. É um peso. Não adianta falar que não é um peso. A gente, quando se torna mãe, a gente automaticamente já nasce a culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma preocupação. Mas também a sociedade cobra muito. Então, tipo assim, eu já ouvi amigas, inclusive, falando assim, ah, mas fulano também é fácil, né? Ela tem babá e tem folguista. Tipo assim, cara, ela tá certíssima de ter folguista. Ela tá certíssima. Ela trabalha a semana toda. Esse dia saiu alguma coisa aí que uma influencer tinha quatro babás. Aí eu falei assim, meu amor, se... Eu falei assim, eu botei assim, se eu pudesse eu tinha cinco, uma só pra mim. Pelo amor de Deus, que era uma de manhã pra uma, uma de manhã pra outra, a noite, aí é intercalando. Eu falei, eu tinha cinco, uma pra mim, pra me ajudar, pra fazer as coisas que eu quero, um carinho, sei lá. Um café na hora que eu quisesse. É parar de romantizar. E o que o Marcelo falou, é... Renato falou, desculpa. O que o Renato falou é muito real, porque muita gente não entende o puerpério e quer criticar o que a gente tá passando. Gente, não tem que ser sofrido. Se dá, se você pode, faça assim, entendeu? E às vezes, quem vai estar ali, né? A gente tá pagando uma pessoa qualquer, porque a gente consegue. Mas e quando é avó? Ninguém reclama, né? Quando é avó, quando é o pai que fica. Mas você sabia que até hoje se espanta? Às vezes eu vou trabalhar, tô no parto, né? Tô fazendo acompanhamento de parto e falo assim, teu filho tá com quem? Eu falo, com o pai. Ué, mas o pai tá com as duas crianças. Eu falo, ué, olha só que doideira. Como se ele tivesse fazendo alguma coisa pra me ajudar. Você pode, o pai não. É, tipo assim... Gente, eu tô dando... Eu tô fazendo parto. Paizão, hein? Que paizão, hein? Isso é um paizão. É, tipo assim, eu tô de madrugada trabalhando, fazendo parto, né? Complemento de parto, não sei o quê. Aí quem tá em casa com os teus filhos? O pai. Mas você não botou ninguém pra ficar lá, não? Não, ele tá em casa. À noite as crianças estão dormindo. Se é uma acordar a outra, ele segura. E aí... Caramba, hein? Parabéns! Ó, parabéns! Porque se fosse pra dividir as tarefas, honestidade, irmã mente, seria. Tinha uma mulher que ficou grávida há nove meses, depois entregava ao pai, o pai criava até 15 anos. É, exatamente. E outra coisa que o Renato falou também, que eu acho muito importante, as mulheres escondiam esse lado da maternidade. É porque a gente tá num movimento diferente, né? Antigamente, tudo era muito assim. As mulheres são lindas, são perfeitas na televisão. E era tudo muito lindo, muito perfeito em tudo. Hoje em dia, a gente faz questão de mostrar que a gente não emagreceu tudo que a gente deveria emagre... A gente não deveria, a gente tá emagrecendo no processo. A gente mostra que a gente não é tão linda assim, porque isso tudo aqui é maquiagem. Antigamente, não. Tudo era muito mascarado. Então, assim, quando muitas vezes eu passo, as pessoas me reconhecem como a consultora de amamentação da Evelyn, e falam assim, ela é assim mesmo? Ela é aquilo? Eu falo, cara, a Evelyn é uma das influências que eu conheci, que é mais real. Eu já cheguei em casa de influências que, tipo, estavam arrasadas, e na hora de fazer o vídeo, elas se maquiavam, elas faziam negócio pra passar aquilo. E eu, tipo, caramba, mas seria tão mais legal mostrar a real, a realidade. E você foi uma das primeiras a mostrar, tipo, chorando mesmo. Eu lembro até que teve uma vez que eu falei assim, Evelyn, pelo amor de Deus, para de chorar na internet, caldo, pera, pera, do Lucas. E aí eu falava, você se expõe demais. Eu falava, você tá se expondo demais, amigo. Porque as pessoas criticam, porque... Eu vou ver de uma forma, a grande maioria vai ver, tipo, poxa, olha lá, ela tá passando por isso. Mas tem gente falar besteira, não sei o quê. Porque tem gente sem noção mesmo, e isso me irrita profundamente, assim. Não, e outra coisa, eu vejo muita gente comentando sobre coisas de maternidade, amamentação, puerpério, e, tipo assim, não são nem mãe. Não tem nem filho, não tem nem um sobrinho pra ter visto a irmã passando. E quer ser mãe. Nunca teve um cachorro. Nunca teve um periquito pra dar água. Nunca teve um periquito. E aí, tipo assim, muitas vezes não é nem mãe, não passa por aquilo, mas quer descritificar. Você tem que fazer assim, não é livro. Maternidade não é livro. Não é o que vai dar certo com o Lucas, que vai dar com o Bernardo. Não é que vai dar certo com a Helena, que vai dar com a Lana. Entendeu? Não é um livro. Cada uma de nós vamos fazer o melhor para os nossos filhos dentro das nossas possibilidades e da nossa realidade. Com certeza. Entendeu? E aí, quando vocês vêm mostrando essa diferença, eu acho muito legal. A Viih Tube também teve um papel muito importante agora, há pouco tempo, que ela também mostrou. E ela também deu uma pequena surtada no início. Não quero ter babá. Quando ela falou, não quero ter babá. Eu falei, ai, meu Deus, outra Evelyn Hagley. Não quero ter babá, não sei o quê. Eu falei, mas ela vai mudar. E graças a Deus, mudou. E ela, assim, já tava falando, pô... E o pessoal foi criticar, quando ela resolveu ter... Engraçado, criticaram ela na época, por que ela não fazia, que ela podia fazer e queria dar uma disso, daquilo. E depois criticaram quando ela falou que tinha. Normal. Gente, vamos criticar de qualquer coisa. E aí, por isso, muitas vezes também, que eu até falo muito isso, eu não mostro tanto a minha maternidade, porque eu não quero que as pessoas fiquem criticando o que é a realidade dentro da minha casa. Porque é isso. Aqui eu me expus e falei, sim, eu dei mamadeira ao meu filho lá, por cinco, seis meses, porque eu precisava sair pra trabalhar. A cura dosadora já não tava rolando, o copinho não tava rolando. E isso pode repercutir e tal, mas é a minha realidade. E cada um tem a sua realidade. Hoje, por exemplo, com a Helena, a gente conseguiu manter a amamentação mista da Helena até sete meses. A Helena começou a introdução alimentar. Realmente, eu falei isso pra você. Eu falei, Evelyn, eu vou até seis meses, cara. Depois eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar a minha cara. Eu tô te atendendo, isso sempre traz um boom. Aí teve outras situações, eu atendi outras pessoas também que deram um bom retorno. E eu preciso, porque é o que sustenta a minha casa também. Entendeu? Então, eu não posso perder. Então, eu tive que, a partir dos seis meses, voltar a me empenhar bem pro trabalho. E aí, acaba isso. Eu já não tenho uma ótima produção por causa da cirurgia. E aí, a gente teve que… Ela foi parando, ela foi parando. Nunca tipo assim, ah, não quero dar mais, não vou dar mais. Mas aí, foi perdendo interesse. Ela começou a dormir a noite toda. Que delícia, quando dorme mesmo, gente? Foi quando isso? Foi quando isso? Ela tá com nove meses. Ela começou com sete pra oito meses. Foi agora, né? Olha, essa noite, eu gostei de falar uma coisa que minha sogra falava que não era pra falar, não. Minha sogra falava assim, quando alguém perguntar se a Lana dormiu ou o Lucas dormiu na época, né? A noite toda, você fala que é aquelas coisas, né? De bebê, ela não fala. Se dormiu bem, tu não fala. Se dormiu mal, também tu não fala. Ai, minha mãe fala isso. Quando você mostra qualquer coisa das crianças, as crianças não dormem bem no dia. Mas essa noite, menina, ela dormiu. Foi uma benção. A noite toda. A minha também, dormiu a noite toda. Então, assim, foi parando os tocos. É raro. Às vezes acontece, mas é raro. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo. Vem, 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 vem.